Vem, tropa, levanta a mão que energia contagia, velho, apraça todo, baile todo, vem geral, levanta a mão, na relíquia do Akira Toriaba, na Saliado Forte. Pega esse, cheio de pinto, pega, só mais tu. Levanta a mão, levanta a mão, tio. Vem, tropa. Vem, 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 vem. Vê, vem, vem. Essa porra é sem gote, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Vem, só mais quem é. Essa porra é sem gote, isso é batalha da noite, o que vocês querem ver? Só mais quem é. Vem, 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 vem. Pega esse caralho. Isso é mais caralho. Inglaterra! Lopopopó! Yei yei! Mais uma! Satisfa! 3 4 5 Satisfação zona norte aqui novamente Cas bala no peito e hoje já viram do abesso É dessa forma pra tá nesse palco, paguei um grande preço Chego agora meu truta! Eu represento porque eu mereço Aí meu truta não cola na queda, é então eu te busco no seu interesse Cê não aguenta, onde se apanha? Cê não sustenta, cê não tem manha Ela é tapanga, você cala a boca, que cê tá de touca, cê passa vergonha Hoje eu tô aqui na noite, já que é cedo, então agora acertou Avisa pro dono da noite, que o novo tolo chegou Então avisa lá, porque eu não sou dono de porra nenhuma Eu sou só o que mais panhou, o que rima bem, tudo então assuma E antes de você saber o que é rimar, eu já colaba na zona oeste Cê quer me botar no meu endereço, me busca Guaianazes, zona leste Eu não moro aqui arrumado, aqui eu venho pra rimar Em qualquer lugar, nos quatro cantos, o meu nome você vai ouvir falar Então presta atenção, porque pra mim cê não é homem, você é moleque Quer que eu colo lá no seu endereço, bota para lá, amanhã no cotinha tem rap Só que amanhã eu já tô confirmado, cê tá ligado, cê não arruma nada Pode colar lá na minha quebra, pra cê entender que aqui é improvisada Ele falou, cola na minha quebrada, mano eu sou lá de Guaianazes Eu vou colar e vou levar a guerra, que eu não tô aqui sujeito a pazes Você não tá sujeito a pazes, você vai colar em Guaianazes Quando campo o Basque na batalha, ele só tá sujeito a gáses Porque pra mim você é um peitão, e agora cê vai se fuder Na zona oeste, na sua quebrada, eu nem colo e tenho mais moral que vou dizer Cala a boca, mano, você é palhaço, é por isso mesmo que eu acabo com a gracinha De verdade, mano, hoje você vai perder, eu falo sério porque eu não sou adivinha Ele falou que eu tô sujeito a gáses, cê tá ligado que agora perde a linha Eu tô rimando na batalha pra não faltar mais gás na minha cozinha Não vai faltar, gás na sua cozinha então demorou Só que o basque te fritou, e o gás, mano, ele inalou Cê entendeu qual que é a fita? Porque cê não me se admirava, eu sou tipo gás de cozinha arrombado Se cê faz errado, meu parto, produto é inflamável Quero sua boca de verdade, tá ligado? E mano, agora você já tá esperto Ele falou até que inalou, então melhor cê ficar de olho aberto Até porque se inala é fumaça E agora eu já mando a rima O Rafael que tá fazendo fumaça E agora eu subi na neblina Cê subiu na neblina fazendo fumaça Por isso que hoje é que você chapou E eu nem tô falando, mano, da macoia que cê fumou Sabe por quê? Eu não inalei Só que ele falou da minha vida, esse cuzão Você sabe tudo de mim, hoje sim A inspiração tira sua respiração Salva de palmas Jurados, um, três, dois, um Três votos básicos, mas que ele vem no primeiro O primeiro voto vai estar perdido Quem terminou começa E tudo que vai Não voltou ainda, por quê, tio? Calma a mão, tio, uma mão Aqui, Trapinha, vem aqui gerar o olho, hein? Bota a mão, hein? Vou olhar no olho E ele tá follow levantado Vem, levanta a mão aí, vem Caralho, aluado Tá deserado Sacou renant Okul Só tem duas opções com você, eu vou escolher, eu vou morrer, eu vou matar Não, eu vou morrer Batalha na morte, é energia gigante, eu quero que vocês querem ver Peguei, 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 peguei Bata ele, caralho, e você vai te falar É sempre Basque, rei da norte, sempre um assunto dos bosta Sempre a mesma rima, tem que ser a mesma resposta Eu não aguento mais, vim aqui na mesma pista E o maior ataque dele é falar das minhas conquistas Que eu ganhei, que eu sou bom, não podia falar disso por você Que isso é um som, Rafael com a blusa do CR7 Aponta, Rafael Portugal, uma piada pronta Uma piada pronta, e mano, tô avante É CR7 que cê toma sete pantes Falou da sua conquista, ele fica na bota Depois dessa batalha cê fala da sua derrota Aí meu puta, não me fala da sua conquista Cê sabe muito bem que agora eu tô na pista Você perde a linha, eu acabo com a gracinha E depois de hoje de conquista vai ser minha A conquista não vai ser sua, parceiro, demorou Cê não é CR7 porque cê não é jogador Porque só fala das minhas conquistas A resposta dele na batalha é igual o Henrique na entrevista Realmente, mano, na entrevista eu devoço Tá ligado, truta, que agora fica fóssil Esse cara aqui, ele não dá apetite A entrevista é mais duro do que o Bruno Henrique Ah, mas o Bruno Henrique é monstro E nessa fita aqui, truta, sabe que eu conto Sabe por que, meu parça? Aqui cê é um porta, eu sou igual o Bruno Henrique E cê é jornalista, quer ser resposta Jornalista, tá ligado? Que você não é homem Não gosto de jornalista que se põe do Bonner Até porque sabe que você dá falha Ele é bom no campo, eu sou bom na batalha Não tá tão bom assim Porque hoje aqui você vai perder pra mim Eu não sou William Bonner Eu não sou indigente Mas cê toma um boa noite de uma forma diferente Não, não, tá ligado? E agora já vamos Boa noite é pra você Que cê vai dormir sem sono Não é tão bom assim, cê se adianta Foda-se, sua opinião não paga minhas contas Eita Bagulho doido Senorose Jurado assim Três Dois Um Três votos básicos Básicos passando pra próxima Muito barulho pro Rafael Zeon Magabão